Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Street Fighter. Na aula de hoje nós vamos criar o clássico menu de seleção de personagens. Vou fazer uma pequena demonstração aqui. Vamos escolher a Chun-Li no primeiro e eu vou escolher Blanca no segundo. Então o nosso objetivo é configurar isso aqui, escolher Blanca, e chegar a essa tela final, onde a gente pega o valor da variável e troca aqui as sprites dos jogadores. Nas próximas aulas a gente vai pegar o valor dessa variável e vai tratar essa variável para que o nosso player fique animado com aqueles sprites. Vamos lá. Então na última aula nós paramos aqui, eu tenho layout 1, layout 2, folha de eventos 1, folha de eventos 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais um layout aqui, add layout, adicionar também uma folha de eventos, e eu vou mudar os nomes aqui para ficar organizado, né? Quando passa de 2 já é legal colocar nome em tudo. Então o primeiro aqui vai ser splash, o folha de eventos número 1 aqui vai ser eventos splash, o 2 vai ser relativo à seleção de personagens, então vou colocar seleção, o folha de eventos número 2 vão ser eventos seleção, o layout 3 aqui vai ser relativo àquela tela de um contra o outro, lembra aquele VS que a gente acabou de ver? Então vai ser o tela VS, e o folha de eventos número 3 vão ser os eventos VS, beleza? Vamos começar aqui então pela nossa tela de seleção, ela está toda em branca, deixa eu dar até um CTRL menos aqui, CTRL mais para centralizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em layers, se você não está vendo layers aqui, venha em view e marque aqui layer bar, eu vou criar duas camadas, já tem uma, eu vou criar mais uma, essa layer 0 aqui, eu vou vir nesse lápis e eu vou escrever o seguinte, fundo, eu vou adicionar outra camada aqui, essa camada vai chamar clicáveis, eu vou deixar marcado aqui a ler fundo, para a gente colocar o fundo do jogo, vou dar dois cliques aqui, você tem um material dessa aula que você tem que baixar, que nós vamos utilizar agora, dei dois cliques aqui na minha tela, vou pegar aqui um sprite, deixa eu vir nessa pastinha preta, e aqui estão os materiais da nossa aula de hoje, eu vou pegar aqui fundo, tela, e vou fazer aquele mesmo esquema que a gente sempre faz, adivinha aqui no midpoint, origem, botão direito, quick assign, top left, para que o eixo de rotação fique exatamente aqui, exatamente no começo do desenho, posso fechar, e eu coloco aqui a posição em 00, aí ficou já de tela cheia, tudo direitinho, perfeitamente centralizado, eu vou trancar essa camada aqui, e vou apertar em cima da camada clicáveis, agora é o seguinte, eu tenho que adicionar dois displays aqui, um display para o player 1, e um display para o player 2, onde vão aparecer o que eu tiver em cima aqui no mouse, repara que a gente já tem até os personagens aqui, em preto e branco, justamente para a gente ter uma base de onde colocá-los na tela, eu vou adicionar então aqui os dois displays, cada display tem que ter um frame referente a cada um dos personagens, com os respectivos nomes deles, dei dois cliques aqui na tela, vou pegar um sprite, e aqui eu vou pegar por frame, vou pegar aqui embaixo, em animation frames, botão direito, import frames, from files, e eu vou pegar aqui o seguinte, player escolha, vou pegar todos os frames que estão aqui, porque quando a gente pegar o mouse e passar o mouse em cima do personagem, eu tenho que ver o nome desse personagem, abrir, e eu vou tirar esse primeiro frame aqui, então já tem aqui o meu display, não tire esses frames da ordem em hipótese alguma, isso é muito importante, porque eles estão na ordem correta, pode fechar aqui, o display encaixa aqui direitinho, o que eu vou fazer com esse display? eu vou clonar, botão direito, clone object type, esse aqui então, primeiro é o display player 1, e esse segundo aqui, é o display player 2, o display player 2, você deixa fora da tela, e o do player 1, você já encaixa aqui no lugar dele, o 2 só vai ser criado, depois que o 1 escolher o personagem dele, tá bom? encaixei ali, agora eu preciso colocar cada um dos personagens, então deixa eu dar até um zoom mais aqui, apertando ctrl mais, eu tenho que adicionar cada um desses 8 personagens aqui, eu tenho que adicionar 8 sprites diferentes, tá bom? e cada uma dessas sprites tem que ter o nome do personagem, então vamos fazer isso aí, dou dois cliques na tela, vou pegar um sprite aqui, ó, essa sprite está escrita como player mini, então eu começo com Ryu, ó, tem que botar o nome da sprite aqui de Ryu, e encaixa aqui exatamente em cima de onde está preto e branco, ó, encaixei aqui, dois cliques, peguei outro sprite aqui, agora peguei o Honda, ó, escreve aqui Honda, agora chegou a hora de pegar a blanca, deixa eu salvar aqui, ó, save as single file, aula 2, pronto, coloquei blanca aqui, próximo aqui é o Gael, Escrevi aqui Gael, agora na fileira de baixo, a gente tem o Ken, encaixa bem em cima aqui, a gente tem a Chun-Li, a gente tem o Zangif, e a gente tem o Dao Sin, né, o seu Dao Sin, vou pegar aqui o seu Dao Sin, agora eu preciso adicionar duas coisas aqui, vou pegar o mouse, que vai controlar a nossa entrada de dados, que vai ser pelo próprio mouse, e vou pegar o áudio, que eu vou colocar uma música de fundo, aquela mesma música de fundo clássica, que a gente encontra lá no jogo do Fliperama, vamos programar essa tela, ó, evento e seleção, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar três variáveis aqui, botão direito, add global variable, a primeira delas vai ser p1 escolheu, se p1 escolheu é igual a zero, vou até anotar aqui na descrição pra gente, se p1 escolheu é igual a zero, quer dizer que o p1 ainda não escolheu, se o valor dessa variável for igual a 1, quer dizer que ele já escolheu, então isso aqui vai funcionar pra gente como uma variável booleana, variável booleana tem os valores de verdadeiro ou falso, no nosso caso é sim e não, então pode apertar ok aqui, vou criar também uma outra variável, botão direito, add global variable, p1 selecionou quem, e essa variável vai controlar qual player a gente selecionou, se o valor dessa variável for igual a zero, selecionou o rio, se for igual a 1, selecionou o ronda, se for igual a 2, selecionou o blanca, se for igual a 3, selecionou o gaio, se for igual a 4, selecionou o quem, se for igual a 5, selecionou a xunli, se for igual a 6, selecionou o zangief, se for igual a 7, selecionou o seu dalsinho, selecionou o dalsinho, tá? E a gente começa com o valor igual a zero. E eu vou criar aqui agora, botão direito, addGlobalVariable, p2, selecionou quem, que vai funcionar da mesma maneira. Porém, eu estou controlando aqui os eventos do p2. Por que eu preciso saber quem selecionou quem? Quem o player 1 selecionou, quem o player 2 selecionou? Porque quando a gente for programar os personagens, a gente tem que pegar o valor dessa variável e colocar as sprites daquele personagem específico. Quando eu for programar depois a luta, as fases bônus, eu tenho que saber exatamente quem cada player escolheu. Porque aí eu consigo pegar, beleza, escolheu zero, zero é o Ryu. Então, todas as sprites referentes ao player 1 vão ser do Ryu. Posso apertar o OK aqui. Vai salvando aí, cuidado, porque senão você perde tudo do nada. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar a música quando a gente iniciar a tela. Então, adicionar evento, system, on start. E eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma ação ali, que vai ser áudio. E eu vou adicionar a música que está lá na pastinha com os materiais da aula. A gente vem aqui em sounds, import sounds. Está aqui, tema seleção. Pode dar dois cliques aí. E importar, OK. Agora vem adicionar a ação, áudio, play, tema seleção e looping, que tem que ficar repetindo toda a vida. Nos nossos eventos seguintes, eu vou colocar aqui grupos, mas eu não vou organizar como grupos. Eu vou só colocar o marcador, que é para o nosso código ficar mais organizado. Se você quiser organizar como grupos, fique à vontade. Então, eu vou fazer o seguinte, botão direito, add group, e eu vou escrever aqui display. Então, tudo que estiver abaixo dessa linha aqui, eu vou estar falando de display. Quando o display acabar, eu vou criar um outro marcador daquele ali, indicando sobre o que eu estou falando. Então, vamos lá. Adicionar evento, system, comparar variável. Se o player 1 escolheu é igual a 1, ou seja, se o player 1 já escolheu, lembra lá na nossa tela de seleção que esse display aqui ficava fora da tela, lembra? Se o player 1 já escolheu, esse display tem que vir aqui para cima. Mas qual é a posição dele aqui em cima? Vamos colocar exatamente aqui dentro. A posição dele é 106, 158. Então, se o player 1 já escolheu, eu vou adicionar uma ação. O display player 2, set posição, 106, 158. Ele vai subir ali o display do player 2. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Eu tenho que ficar alterando os frames desses dois displays conforme a gente vai passando o mouse em cima das coisas. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar assim? Ah, passei o mouse em cima de fulano, então a variável está com o valor 0, então é o 0 que vai para o display. Eu vou fazer da seguinte maneira. Adicionar evento, sistema, eve, every tick. Eu vou adicionar uma outra condição aqui. Botão, direito, add, outra condição. Essa outra condição vai ser o seguinte. Sistema, comparar variável, p1 escolheu igual a 0. Ou seja, a todo momento, a cada tick, e se o player 1 ainda não escolheu, quer dizer que eu ainda tenho que ficar com o display 1 ativo. O que seria o display 1 ativo? Seria quando o display está mudando os frames dele de acordo com o valor da variável p1 selecionou quem. Eu vou fazer o seguinte então, adicionar a ação, display player 1, set frame, e eu vou escrever o seguinte, p1 selecionou quem. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o display do player 2. Adicionar evento, sistema, eve, every tick, botão direito, outra condição, sistema, comparar variável. Ou seja, se o player 1 já escolheu, quer dizer que agora eu vou ter que atualizar aquele outro display, né? Então adicionar a ação, display do player 2, set frame, de acordo com a variável p2, selecionou quem. Salvar aqui. Quando a gente estiver fazendo uma coisa grande, por favor, cada passo que você fizer é salvo, porque depois você pede, se você clicar muitas vezes o construct fecha, então com muito cuidado aí. botão direito, adicionar evento, mouse, on any click, ou seja, quando eu der qualquer clique na tela, aqui nós estamos no construct 2. Ele tem um limite de 100 eventos, então eu quero poder fazer esse curso no construct 2 gratuito, né? Que ele tem um limite de 100 eventos, porque senão você vai ter que comprar uma licença para você conseguir acompanhar o curso. Então algumas coisas eu vou fazer mais simplificadas, para que a gente não vença esse limite de 100 eventos. Então uma dessas simplificações que eu fiz vai ser o seguinte, você não vai clicar em cima do player para selecionar. Você só vai passar o mouse em cima. No que você passar o mouse em cima, ele já capturou o personagem que você está. Então quando você clicar em qualquer lugar da tela, a última vez que você passou o mouse em cima de um personagem, vai ser aquele personagem que ele vai capturar. Então vamos supor, eu estou aqui na minha tela. Eu passei o mouse aqui em cima do Zangief e vim para cá. E cliquei aqui embaixo. Ele vai capturar o que eu selecionei quem? O Zangief. Então quando eu der qualquer clique na tela, ele vai capturar a escolha. Adicionar ação, sistema, setVelo, P1 escolheu 1. Ou seja, quando eu der o meu primeiro clique, quer dizer que quem escolheu? Quem estava escolhendo o primeiro player 1. E agora eu vou criar uma outra variável. Botão direito, addGlobalVariable, total de cliques. Esse total de cliques aqui vai controlar os dois cliques que eu tenho que dar. Um clique vai ser do player 1 e o outro clique vai ser do player 2. Então, ok. Sistema aqui, adicionar ação, system, addTo, total de cliques 1. Se eu der qualquer clique na tela, então, eu mudei o player 1 escolheu para 1 e mudei o meu total de cliques aqui. Porque quando eu der o primeiro clique, lembrando, ele é relativo ao player 1. Quando eu der o segundo clique, ele é relativo ao player 2. Isso vai fazer mais sentido agora. Vamos criar aqui um outro marcador. Botão direito, addGroup. Agora a coisa começa a ficar mais visual. Player 1, deixar ele até em minúsculo. É legal você criar marcadores sempre em minúsculo. Player 1. Olha como é que vai funcionar a lógica desse menu em si. Adicionar evento. Eu vou pegar aqui o mouse. Cursor is over object. Ou seja, se o cursor está sobre o objeto, qual objeto? Eu vou começar com Ryu, que é o primeiro personagem. Se o cursor está em cima do Ryu, e add, outra condição. Para adicionar outra condição é botão direito, tá? Nem sempre eu estou falando, mas não esqueçam aí. Sistema, comparar variável. Se P1 escolher igual a 0, ou seja, se eu estou passando o mouse em cima do Ryu, e o player 1 ainda não escolheu, quer dizer que quem está escolhendo é o player 1? Então a gente vai fazer aquele marcador. Lembram daquele marcador clássico? Vamos colocar ali na tela? Volta ali na seleção. Dois cliques. Sprite. Eu vou pegar aqui, no material da nossa aula, o P1 escolha. Porque quando eu estiver passando o mouse aqui em cima, esse marcador vai vir aqui para cima. Quando eu passar o mouse nesse, o marcador vai vir para esse aqui. Eu vou colocar o nome dessa sprite aqui de P1 escolha. E eu vou criar uma outra sprite que vai ser do P2 escolha. Dei dois cliques na tela. Sprite. P2 escolha. Podem mudar o nome aí. Prontinho. Elas têm o mesmo tamanho, não está aparecendo, mas são iguais. Voltando para os eventos de seleção, então, quando eu estiver passando o mouse em cima do Ryu, e o player 1 ainda não escolheu, adicionar a ação, sistema, criar objeto, eu vou criar aqui. O P1 escolha onde que eu vou criar esse objeto. Primeiro vai ser no ler de número 1. A posição X vai ser Ryu.x e a posição Y vai ser Ryu.y. Porque eu tenho que criar exatamente em cima do Ryu, porque eu estou passando o mouse em cima dele. E eu vou adicionar uma outra ação para capturar onde eu estou passando com o meu mouse em cima. Então, System, Set Value, P1 selecionou quem? Ryu. Porque eu estou passando o mouse em cima do Ryu. Então, eu estou selecionando ele. Deixa eu pegar isso aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Vou fazer uma cópia aqui embaixo para usar de base para os outros. Mas aí é o seguinte. Se eu estou com o mouse em cima, ele vai criar esse objeto. Mas se eu tirar o mouse de cima, o objeto vai continuar lá. E aí, vamos supor, eu estou aqui, coloquei o mouse em cima. Beleza. Aí, se eu vir para cima do Honda, vamos supor que esse aqui é do player 1 também. Aí, eu vou criar outro. E vai acumulando e nenhum deles vai sendo destruído. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir. O certo, o que seria o certo a se fazer? Se a gente não estivesse economizando, eu poderia colocar um else em cada uma das condições que a gente vai fazer. Eu tenho que vir aqui, no cantinho, botão direito, adicionar, else. Ou seja, se eu estou com o mouse em cima e o player 1 escolher igual a zero. Se não, adicionar a ação, P1 escolha, destrói. Ou seja, se eu não estou com o cursor em cima do rio, esse marcador que estava ali vai ser destruído. O certo seria fazer isso em cada um dos personagens. Só que isso aqui vai custar um evento adicional. Então, eu descobri, se você botar esse else aqui no primeiro, apenas no primeiro, funciona do mesmo jeito. Então, não tem problema nenhum. Agora, a gente vai vir aqui nessa cópia e vai alterar para o próximo personagem. Eu vou até fazer mais cópias aqui. Eu vou configurar quatro de cada um. Quatro do player 1, quatro do player 2. Seu dever de casa vai ser fazer os outros quatro. O próximo personagem depois do rio é o ronda. Então, eu vou mudar aqui para ronda. Eu ainda estou escolhendo pelo player 1. Só que aqui, no player 1 escolha, vai ser ronda.x, ronda.y. E o ronda vai ser o número 1, né? Então, o P1 selecionou quem? Olha lá, 1 é igual a ronda. Eu tenho que mudar aqui para 1. Agora é o seguinte, depois do ronda vem blanca. Blanca. O player 1 ainda está escolhendo. O P1 escolha aqui, vai mudar. Blanca.x, blanca.y. O blanca é o personagem de número 2. Pronto. Depois, o blanca tem, deixa eu ver, tem o gaio. Então, cursores over gaio. O player 1 ainda está escolhendo, né? Porque eu estou até dentro do marcador do player 1. Então, tudo que estiver aqui dentro é relativo ao player 1. E o gaio é o número 3. E aqui eu tenho que mudar, né? Gaio.x, gaio.y. Belezinha. Vamos ver isso funcionando. Dou dois cliques aqui na tela seleção. Ó, está funcionando. Aquele else que a gente criou, ele cria um pequeno bug aqui, ó. Se eu vier do ronda para o rio, eu fico com dois marcadores. Mas isso aqui é quase imperceptível, né? Se você fizer o contrário, não acontece nada, está vendo? Isso aí não é uma coisa que atrapalha a gente. E como a gente tem que economizar eventos, a gente faz assim. Então, ó, coloquei no blanco aqui, não coloquei? Se eu tirar o mouse, ó, eu ainda estou selecionado no blanco. Então, ele fica na última, ele captura sempre a última posição. Isso é bom, que facilita bastante aí na mecânica da escolha. Vamos criar agora do player 2. Deixa eu salvar aqui. Voltando para evento seleção, botão direito. Adicionar um grupo aqui. relativo ao player 2. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer quase a mesma coisa que eu fiz ali em cima, com uma pequena diferença. Adicionar evento. Mouse. Cursores over object. Eu vou começar pelo rio. Rio aqui. Se o mouse está sobre o cursor, botão direito, adicionar outra condição. E, né? Se o mouse está sobre o rio e sistema, comparar variável. P1 escolher igual a 1. Ou seja, se o P1 já escolheu, aí eu estou falando do player 2. Se eu estou falando do player 2, o marcador que a gente vai criar vai ser do player 2. Adicionar a ação. Sistema. Create object. Eu vou criar aqui. P2 escolha. Se eu estou falando do rio, eu vou criar em cima do rio. Rio.x. Rio.y. E eu tenho que criar sempre na lei de número 1. Outra coisa que eu tenho que fazer é capturar quem que eu estou passando o meu mouse em cima. Adicionar a ação. System. Set value. P2 selecionou quem? Zero. Porque o rio é o zero. Eu vou também fazer aquela... Vou fazer uma cópia primeiro, né? Ctrl C, Ctrl V. E aqui em cima eu vou fazer aquele clássico else. Botão direito. Adicionar. Else. Eu vou adicionar a ação aqui que vai destruir o marcador. P2 escolha. Destroy. Se por algum acaso aquele bug lá de ficar dois marcados ao mesmo tempo te incomoda, põe um else em cada um deles. Mas aí você vai estar gastando eventos desnecessários. Porque isso não muda em nada a nossa vida aqui. O valor da variável ele continua sendo capturado da mesma maneira. Aí nessa cópia aqui eu vou configurar os outros três personagens. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. O primeiro aqui é o ronda. Então eu vou mudar aqui de rio para ronda. O marcador vai ser criado em ronda.x, ronda.y. O ronda aqui vai ser o número 1. Então selecionou quem? Selecionou o número 1. O próximo é a blanca. O marcador vai ser criado aqui em blanca.x e blanca.y. E o p2 selecionou quem? Vai ser o número 2. O próximo é o da ponta lá, é o gaio. Criar objeto. Vai criar em cima do gaio.x e gaio.y. O gaio aqui é o número 3. Beleza. No evento de número 3, eu tenho que colocar o seguinte. Aqui dentro não vai ser 106, 158. Eu vou colocar o seguinte valor. 5, 3, 8, 3, 8, 2. E uma outra coisa muito importante que a gente tem que fazer também é pegar aqui no rio. Essa animação aqui tem que ter velocidade igual a 0. Para não dar bug aí. Tanto aqui quanto na cópia também. Na cópia também a animação tem que ser speed, você coloca igual a 0. Porque senão ele vai ficar passando os frames. Então agora vamos fazer o nosso teste mais visual para a gente ver o que a gente está fazendo. Vou selecionar aqui então o gaio no primeiro. E o ronda no segundo. Selecionei. Já está funcionando. Já está funcionando, então eu vou criar aquela tela para a gente capturar o valor dessas variáveis. E criar uma tela de um contra o outro. Vamos fazer isso? Nessa tela VS aqui, que ela está em branco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer tudo no mesmo layer. Não vou criar uma nova camada. Não é necessário. Dois cliques na tela. Vou pegar aqui uma sprite. Paxinha preta. Tela VS. Nessa tela VS aqui, eu vou fazer aquele mesmo esquema. Origem. Botão direito. Click Assign. Top Left. Pode fechar. Posição 0, 0. E aí eu vou adicionar dois caras aqui. Vamos lá. Dois cliques. Sprite. Eu vou pegar pelos frames aqui. Botão direito. Import frames from files. E vou pegar quem está aqui dentro. Player VS. Vou pegar todo mundo aqui, que eles já estão até no tamanho correto. Pode deletar esse primeiro frame aqui. Esse aqui vai ser o display player 1. Só que não põe o mesmo nome daquele outro objeto. Põe DP1. DP1. Eu vou apertar com o botão direito aqui. Clonar objeto. E esse aqui vai ficar o DP2. O nome já vem até certinho ali. E agora você só encaixa aqui. Pronto. E aí eu tenho que fazer aquela mesma coisa, né? De tirar a velocidade das animações. Speed. Zero. E aqui também. Clique em cima de default. Speed. Zero. Pronto. Agora vamos configurar aqui essa tela que é muito simples. Adicionar evento. Sistema. OnStart. Assim que iniciar o layout, o DP1 vai mudar o frame dele. SET FRAME para o que está na variável P1 selecionou quem. Vou adicionar outra ação aqui. O DP2 vai mudar o frame dele para o que estiver na variável P2 selecionou quem. Eu vou adicionar outra ação. Sistema. Wait. Eu vou esperar 3 segundos. Mudei ali o display 1. O display 2. Vou esperar 3 segundos. Eu vou até deixar configurado então a nossa próxima tela aqui. Layouts. ADD Layout. Apertei com o botão direito, hein? Adicionar folha de eventos. Eu vou deixar no mistério então o que é esse layout 1 aqui. Não vou botar nome nele não. Voltando ali para os eventos VS. Adicionar ação. System. Go to. Layout 1. Então quando eu chegar nessa tela, eu vou atualizar os dois displays de acordo com as escolhas que eu fiz. Vou esperar 3 segundos e vou para o nosso próximo layout aí que é o tema da próxima aula. Tá bom? Então voltando aos eventos de seleção. Eu tenho que conectar o meu jogo àquela tela de VS. Como é que eu vou fazer isso? Lembra que eu tenho uma variável aqui chamada total de cliques? E eu tenho também essa condição aqui que diz o seguinte. Qualquer clique que eu dê, eu somo 1 ao total de cliques. Ou seja, se eu der 2 cliques quer dizer que os dois já escolheram. Não é verdade? Então vamos fazer o seguinte. Adicionar evento. Sistema. Comparar variável. Se o total de cliques é igual a 2, quer dizer que os dois já escolheram. Logo eu posso ir para aquela tela de VS. Então, adicionar ação. Sistema. Go to layout. Vai para o layout tela VS. Belezinha. Vamos fazer um teste final aqui. Vou escolher blanca. E blanca. Está funcionando. Essa tela branca ali é a tela misteriosa que a gente ainda não configurou. Então essa foi a nossa aula de construindo o menu de seleção de personagem. Na próxima aula a gente vai pegar o valor dessa variável e tratar. Para pegar o nosso player e colocar as sprites daquele player correspondentes à nossa escolha. Não se esqueçam de salvar sempre aqui. Eu recomendo que você salve o jogo sempre aqui. Save as single file. Até.